Olha aí, legal, hein? Você sintonizado aí no Balanço Geral e nós aqui no Marquinhos Automóveis. E hoje eu vou falar com ele, com a enciclopédia do automóvel, meu amigo Júlio César. Fala, Marcão, beleza? Tudo certo? Primeiro carro hoje nós vamos falar de uma Chevrolet S10 LTZ a diesel 4x4 2023 com apenas 4 km. Veículo com todos os acessórios, Santo Antônio, Strib, ela tem um acessório a mais que é a lona automática, né? Se você apertou o botão, ela retrai ou estende normal. Mas e aí, Júlio, qual que é a segunda opção? A segunda opção é um Toyota Corolla GR, é uma linha esportiva do Corolla. 2022, carro com apenas 15 km e único dono. Carro com 177 cv, pouco rodado, 15 km, promoção aqui no Marquinhos 159,900. Cara, num Toyota, a vida dele muda, né? É outro padrão, é outra presença. Júlio César, enciclopédia do automóvel, Marquinhos Automóveis. Vem pra cá. Júlio César, enciclopédia do automóvel, Marquinhos Automóveis. Júlio César, enciclopédia do automóvel, Marquinhos Automóveis.